Aô, vou fazer essa música aqui em homenagem ao meu pai E eu vou chamar o Aêlo pra cantar, cantando comigo aqui, hein Vamo lá? Aô, Guterre Você tocou destona, nessa altura, ixi Eu quero que risque o meu nome da sua agenda Esqueça o meu telefone, não me ligue mais Porque já estou cansado de ser o remédio Pra curar o seu tédio, quando seus amores não lhe satisfaz Cansei de ser o seu palhaço, fazer o que sempre quis Cansei de curar sua força, quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi O meu telefone cortar Você vai riscar várias vezes Telefone mudo, não pode chamar Eu não sei se é tortar ou se é cortar Cortar, cortar, tá valendo Tá chique Prazer imenso ter eu com meu pai nessa música Eu quero que risque o meu nome da sua agenda Esqueça o meu telefone, não me ligue mais Porque já estou cansado de ser o remédio Pra curar o seu tédio, quando seus amores não lhe satisfaz Cansei de ser o seu palhaço, fazer o que sempre quis Cansei de curar sua força, quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi Por isso é que decidi O meu telefone cortar Você vai riscar várias vezes Telefone mudo, não pode chamar Valeu, seu raciocínio Valeu pela parceria Show Tô te falando